O meu está pescando lá na lagoa, vamos olhar lá se já pegou algum peixe, alguma traíra, que hoje está invoado, está bonito para chover, mas fica bom ele pegar a traíra. Onde ele está ali? Aqui está a Joelma, a Tia, está todo mundo aqui, olhando o povo pescar, né Tia? É, só sentada aqui, hoje está bom para sentar, o Gobel está ali, hoje está bom para sentar, o Gobel está dando uma apoiada ali, vai sair do outro lado, olha, e aí? Olha, o meu está aqui pescando, gente, está mobiliscando? Hoje está bom de traíra, estava falando porque está nivoado, não é? Já pegou alguma? Peguei Luma, eu dei para ela correr para dar o soco, ela está aqui bem na velhinha, puxou para a velhinha, porque é traíra pequena. Será que ela é pequena mesmo? Eita, me armou? Foi-se embora, deu um soco bem devagarzinho, e não era pequena não. Era grampo, por isso que ela não fisgou. Eita, Tô, Tô, era uma traíra velha, parece que deu um soco bem pequenininho, e a traíra não visgou. Eu vi, é porque ela está dentro da aguacinha, aí ela puxa para a beirada, mas já vi a traíra grande. Ela não era pequena não, Tô, eu vou ver se eu capturo ela. Já pegou alguma, amor? Peguei de manjada. Cadê ela? Ele está aqui. Está aí. Olha, que ele pegou aqui, olha. Está vendo, olha, a trairinha, olha, uma orelhazinha. Olha, a traíra que é a maçã ali não tem. Ela disse que está pescando, não? Oi. Tem isso, Tô? Cadê o anzão? Tem isso, Kaleiko. Olha, vai buscar ali, ali. Já me filmando, eu filmando ela. Eu trabalho lá, Lê. Tia, quer pescar, Tia? Quero não, velho. Quero não, Tia? Quero não. Então, aqui, olha. Então, já pega meu peixe. Será que não come peixe? O cachorro, acho que não come não. Oi? Olha, ele veio, a bichinha, a Elisinha está ali também, hein? O que? A gente está aí, em cima do assento. Está beliscando? Foi, parou. Olha, olha. Você está traíra, velha? Você vem cá, é a mesma, amor. Você vem cá, é a mesma. E se der um soco, eu estou aqui, não vai vir para cá, não? Não. Estou doido para ela fazer carreira, para eu dar a ferrada, mas está do mesmo jeito da outra vez. Parou, parece, não foi? Olha. Estou vendo, hein? O que eu não mexo agora? Olha, olha. 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 Está indo para a virada. Está indo para a virada. Olha os comeros. Não estou vendo, né? Não tem nada, não puxa por meio. Fica ruim para ferrar. É uma traíra. Qual é? Traíra? É espirta. Será que não é um fidal que está puxando? Um tilápia que diz? Eu só vou chamar fidal, mas tilápia não é o nome. Será que não é? Ele está fitucando? Eu não sei, menina. Mas tilápia não é o peixe não, não é? Eu já peguei uma vez. Para tilápia com a piaba. Oxe. Não sei como foi aquilo. Você passeu o estucunaré num pouco. Você viu, menina? Tem algum peixe diferente aqui. Você viu que é o estucunaré. Me deixa a boia para lá. Se ele desse mais uma puxadinha, eu ia dar uma ferrada. Olha como foi que fiz. Agora eu fiz com força, né? Acho que ele enganchou. Olha só aqui. Enganchou? Oi. Comeu, olha. Eita, comeu uma banda da piaba. Agora o irmão não puxou. O irmão deixou o peixe comer. Olha. Comeu uma banda certinha. Eu disse que é um peixe grande, hein? É, é um peixe grande. Não é, Tonho? Oxe. Agora esse peixe é estranho. Que traíra. Quando pega, puxa logo para frente. Bota lá. Bota lá esse pedaço aí. Ah, esse pedaço? Sim. É melhor botar outra inteira, não? É? É. Vamos botar outra. Opa! Essa é maior. Peguei. Deu uma perrada bem pequenininha. Ela veio. Olha. Mas também, ó. Ferrou bem no... Nesse canto duro. E minha negra, ele perdeu um suco ali. E aí é a segunda. Essa é maiorzinha, Gabriel. Essa foi maiorzinha. Maiorzinha, né? É. Olha, a outra é mais pequena, tá vendo? Essa é maior. Agora quer ver se eu pego uma maior ainda do que essa. Mas hoje, hoje o óleo vai chiar. Já tem duas traíra no jeito, né? O óleo chia ou a brasa. 50 de um lado. Os tomatinhos de outro. Eu quero ver minha negra pegar uma traíra hoje. Olha, ela não tá lá, ó. Pescando. Ela já perdeu um suco ali. Deu um suco, mas perdeu. Não peguei nenhuma. Não deixou a ele. A outra é isso, cara. Olha, vou abaixar na vara. Olha, olha, pegou a primeira traíra. Pegou a primeira traíra. A primeira traíra, pegou a grandeza, que eu já bati, não peguei nenhuma. A feia pesou na vara do tamanho. O pé não sei aqui, até já não tá ganhando deu aqui. Olha só, peguei a primeira vez, não foi? Agora é pra tirar. Como é que diz? Não é pegado meu dedo? Vai. Olha aí, minha gente. Acabamos de chegar da lagoa. Como é que a gente tá aí? A gente tá aqui a vara, pra aguardar. É, pra aguardar. E olha o resultado aqui, ó. Três traíras. A menor foi a minha. Minha negra pegou essa mais menorzinha. Eu nunca tinha pegado, mas eu fiquei tão alegre. Mas essas pequenininhas, tão gostosas, que é bem fácil de feitar. É do jeito que a gente fica só, né? E fácil de quebrar a espinha. Verdade. Essas pequenininhas, eu acho melhor que as maiores. Mas foi um sucesso. A primeira traíra que a gente pegou na vida foi essa, não foi, negra? Foi, nunca tinha pegado. Eu fiquei tão alegre do mundo. Nunca tinha pegado, mas foi uma alegria. Realizei o sonho de pegar o peixe. Agora eu vou guardar as ferramentas, botar ali que eu vou tratar ela, quebrar as espinhas. Essas aqui, não precisa a gente quebrar as espinhas, não. Depois eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Eu já mostrei em outros vídeos. Que a gente só ia pegar a faca e vai cortando aqui, devagarzinho assim. Cortando o contrário. As espinhas delas é nessas posições. Aí a gente vai pegar a faca e vai nessa posição aqui. Só cortando devagarzinho assim. Aí vai quebrando as espinhas. Bem pertinho um corte do outro. Vai dividir os dois lados. Em qualquer uma, nas maiores e nas menores. Aí quebra a espinha. Depois que frita ou assa na brasa, a pessoa normalmente sente. Porque fica tudo quebradinho. Aí eu vou fazer isso com elas. Quando for de noite, a gente come com cuscuz, que é uma verdadeira delícia. Aqui, minha gente, já ajeitei essas duas. Olha como fica. Toda cortadinha assim, bem pertinho um do outro. Que é pra não ter problema de a pessoa se engasgar com a espinha. Engasgar. Aí é que nem eu digo. A espinha da traíra, a gente vê o formato, a risquinha como é. Nessa posição assim, ó. Descendo nessa posição. Aí a pessoa corta o contrário. A espinha tá assim. A pessoa corta assim. Aí eu já cortei um lado. Tô fazendo o outro aqui. A gente chega e escuta o cheado da espinha quebrando, ó. E toda quebradinha do lado. Já fiz esse outro também. Tô fazendo assim com menos, meio centímetro, mais ou menos. De um corte pra outro. Aí quebra toda espinha. Fica fácil. Aqui já tá no jeito. As três traíra. Que eu peguei mais minha negra. Vai só salgar. E depois já ou assando a brasa ou fritando o óleo. De todo jeito dá certo.